Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, tá animado? Me acompanha, a galera tá ficando doida aí, até o YouTube tá bugando com tanto vídeo. Esse vídeo é o número 27 da série 50 vídeos da Enro. Nesse vídeo número 27 eu quero te mostrar uma ferramenta poderosa, forte. Essa daqui ó, é esse compressorzão aqui do modelo TE AC 270 barra 50 barra 10, nomezinho grande né? TE AC 270 barra 05 barra 10, vamos botar ele pra fora aqui pra vocês verem ele de perto, pra você ver o tamanzão do bicho. Aí ó, aqui nós temos, aqui nós temos aquela parte dele né, aquela parte que a gente segura, que é essa partezinha bonita aqui ó. Aqui, a gente tem a rodinha, pera aí, uma rodinha, duas rodinhas, vai. E aqui ó, a gente tem o peso. Dá uma olhada aí pessoal, nisso aqui, olha que coisa mais linda. Eu já coloquei o filtro aqui, é porque assim, não vai, esse vídeo não é um vídeo de passo a passo, é pra mostrar pra vocês as ferramentas, tá? Passo a passo vem outro vídeo. Então assim, aqui sem o filtro não funciona, tá? Então não adianta tentar ligar sem o filtro. Tanto esse filtro aqui, deixa eu botar ele no lugar pra não botar enjambrado. Tanto esse filtro aqui ó. Quanto esse aqui ó, esse traseirinho aqui, tá vendo? Dá pra ver daí? Esse filtrozinho aqui ó, tá? Tudo isso aqui, esses dois tem que colocar. Depois no outro vídeo eu vou dar zoom pra vocês, pra vocês verem com mais nitidez. Aqui vem a rodinha, né, que a gente coloca ali atrás, eu vou ensinar pra vocês também, é muito fácil colocar essa rodinha aqui. Aqui, vem essa alça. Essa alça aqui ó, deixa eu botar ela aqui, assim mesmo. Ó, essa alça fica maneirinha aqui ó, pra você poder segurar. Aqui tem umas pecinhas bem pequenininhas também, que eu vou mostrar pra vocês depois, colocando aqui, tá? Vou falar pra vocês dos benefícios, o que o pessoal fala bem, o que o pessoal fala mal, né? A gente quando vai comprar uma ferramenta, a gente faz igual vocês também, assiste muito vídeo aí de passo a passo, pra poder ver o que que é bom, o que que é ruim. Porém, pessoal, é uma ferramenta que tem um acabamento excelente, tá? Uma qualidade impecável, né? Até porque é uma ferramenta alemã, até porque é uma marca alemã, então assim, é uma marca respeitada, tá? É muito bom, é leve. Eu não achei tão pesado, pra ser bem honesto pra vocês, apesar de ser grande, tá vendo? Eu consigo levantar ele sozinho, então assim, não achei uma ferramenta tão pesada, né? É, aí assim, gostei demais, e nesse 27º vídeo, eu quero dizer pra você, pra você, tem gente que tá deixando de comentar nos vídeos, depois não reclama, tá? Pra você fazer parte de algum sorteio dessas ferramentas aqui, ó, de toda essa ferramenta, e pra fazer parte desse sorteio, você tem que comentar em todos os 50 vídeos. Então, pessoal, tem muita gente mandando recado no meu WhatsApp, pedindo pra me colocar na frente, mestre, eu queria uma ferramenta, mestre, um martelete me ajuda, mestre, uma tico-tico me ajuda, gente, eu não vou fazer isso, tá? É injusto eu pegar alguma dessas ferramentas aqui, e botar alguém na frente por, vamos dizer assim, facilitar pra alguém, não vou fazer isso, tá? A gente tem que ser justo, vai ser pra quem tá comentando, vai ser pra quem tá compartilhando, essas pessoas é que vão fazer parte, e a sorte é que vai te escolher, não pode ser eu, tem que ser a sorte que tem que te escolher pra ver o que você vai ganhar, tá bom, pessoal? Então, assim, não esquece de comentar em todos os vídeos, nos 50 vídeos, e eu tomara que você ganhe, você que tá me assistindo aí, tomara que você ganhe um presentão desse aí, porque tem muito presente maneiro aqui, tá bom? Bom, um grande abraço, até o próximo vídeo, como eu sempre digo, né, vamos que vamos, porque tem muito trabalho. Tchau, 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 tchau.